Aqui sai negócio, Rede Baratocar. Você vai comprar seu carro com toda tranquilidade, conforto, segurança e pã! Grandes ofertas, certo? Exatamente, grandes ofertas. Preços abaixo da tabela do Jornal do Carro. E pra você que ainda não conhece a Rede Baratocar, não é uma loja qualquer não, é a Rede Baratocar. Tem aqui na Ayamelo, né? Na Ayamelo, exatamente, no 3.710. Que é o maior corredor de automóveis da América Latina. Da América Latina, exatamente. E breve, hein? Santo André. Muito em breve. Preço. Ó, você que costuma pesquisar preço, tem a tabela aí do Jornal do Carro? É bom, sabe por quê? Você vai ver que é mais baixo que a tabela do Jornal do Carro. Exatamente, nós estamos detonando o mercado. Então vamos começar detonando por esse cadete. Vamos lá, cadetinha CL93, com opcionais no vídeo. Esse carro só, R$ 6,990. Pronto. É imperdível. Ótima opção pra você comprar o seu carro. Quer mudar de marca? Vamos para esse Ford. É um Ford... Um Sport? É um Sport L95 só pra R$ 7,990. Esse daí é presente dia das mães. Dá uma olhada. Peraí, peraí, peraí. R$ 7,990. Você tá com o Jornal do Carro? R$ 1.000 abaixo do valor do Jornal do Carro. Exatamente. Pode consultar. Vamos lá, gente. E aqui? Aí é um Ford Fiesta 2000, quatro portas. Esse carro só. Presente dia das mães. R$ 12,390. R$ 12,390. É pra arrebentar. Vamos lá que o tempo corre. Ó, esse aqui também tá abaixo da tabela e bastante. Vamos falar desse carro. É um Ford K99 com os opcionais que tá aí. Só R$ 10,790. O mercado dele é R$ 12 mil. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não esquece o preço. Aqui não perde tempo, não. Aqui tem que vir com o cheque pra fazer o cheque rapidinho pra gente. E aqui? Vamos lá. É um Corsa 97 Windy. Esse carro só R$ 9,390. R$ 9,390. E a loja é muito grande. Mostra tudo. Mostra as ofertas. Tem muitos preços. E ó, vamos fazer o seguinte. Mais de 150 carros. Nesse final de semana, nesse final de semana, no dia das mães e tal, vamos fazer aquele presente que você tava preparando. Como é que é? A Rede Baratocar vai dar um presente de dia das mães. Além de tudo abaixo da tabela, nós vamos dar um conjunto de toca-fita com alto-falantes. Pera aí. O conjunto de alto-falantes mais toca-fita. Mais toca-fita. Exatamente. Gostou do presente? Rede Baratocar em Anhemelo. Qual o número aqui? 3.710. Anote o telefone. 6107-7744. Aqui sai negócio. Venha voando.